Olá a vocês, seja muito bem vindo ao canal do YouTube RCSW. Eu sou o Rodrigo Chiosini e no vídeo de hoje vamos dar sequência a minissérie de vídeo aulas. E para nossa quarta e penúltima vídeo aula nós vamos modelar o suporte das engrenagens utilizando conceitos de esboço 3D. E se você perdeu algum dos vídeos anteriores ou não viu a impressão das engrenagens, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa assistir esses vídeos, beleza? Agora se você já gostou da ideia desse vídeo, clique aqui embaixo no curtir e também compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, você pode escolher o facebook, linkedin, twitter, google plus ou todas essas demais. E para você que é novo aqui e ainda não está inscrito no canal, tem esse botão vermelho aqui inscrever-se, é só você clicar nele e logo depois ativar o sininho para que você receba sempre uma notificação do youtube quando sair um vídeo novo no canal. Bom então vamos lá, eu vou abrir aqui um novo documento de peça, eu tentei deixar da forma mais simples para estar fazendo esse esboço 3D, que o esboço 3D em si é bem complicado de estar explicando, mas eu tentei fazer aqui de uma forma bem simples para que todo mundo consiga fazer, beleza? então vamos lá, eu vou escolher aqui o plano frontal, vou abrir o esboço normal, vou pegar a minha ferramenta de retângulo de centro, vou fazer um retângulo, vou falar com essas duas nozinhas iguais, para que eu possa fazer uma quadrada, vou botar uma delas com 66, opa, 66, confirmo, vou fazer aqui um recurso de extrusão e vou escolher o plano médio e também vou fazer 66 de extrusão do plano médio ou seja, agora eu tenho um cubo com a origem dele lá no meio, certinho, tá vendo? Por que que eu fiz esse cubo? Eu fiz esse cubo só de referência para facilitar a montagem desse esboço 3D e aqui agora, olha o que a gente vai fazer, vou clicar na minha face aqui e vou vir aqui no esboço, esboço 3D ok? agora vou selecionar todas as arestas desse cubo com a tecla contra pressionada, eu vou clicando nas arestas e vem aqui ó, converter entidades, vocês podem ver que elas já ficaram um tom de preto mais escuro, eu vou girar o cubo, tá faltando essas 3 arestas aqui do trás converter entidades, todas as arestas já foram selecionadas e foram convertidas agora eu posso fechar aqui o meu esboço e essa primeira opção aqui ó, do ressalto que eu usei de referência eu vou ocultar ele, e agora eu tenho um cubo em 3D só com as arestas, beleza? se eu habilitar aqui o esboço, eu tenho um cubo com as arestas, agora o que que eu vou fazer? eu vou traçar todas as diagonais internas desse cubo, eu vou pegar aqui ó, eu vou habilitar o esboço e agora eu vou traçar com o comando linha, eu vou traçar todas as diagonais internas desse cubo eu pego a linha, eu ligo esse ponto, nesse, ok? aqui, esse ponto, com esse, com esse, com esse, com esse, e tá faltando essa diagonais, com esse, com esse confirma aqui no esboço, eu já tenho um cubo, acho que tá vendo que vai vir legal ali, com todas as suas diagonais internas agora o que que eu faço? seleciono tudo isso aqui ó, e falo que todo mundo é geometria de construção, tá vendo? ficou todo pontilhado continuando aqui na edição, tá vendo essa parte de cima do cubo? eu vou pegar aqui ó, um ponto e eu vou colocar um ponto nessa linha um ponto nessa outra linha na parte de cima um ponto nessa outra linha e um ponto nessa outra linha, ou diagonal eu vou cortar ó lembra aquele 15 e aquele 20 que a gente viu lá nas engrenagens? então aqui ó desse ponto nesse ponto eu vou colocar 15 o que tá do lado contrário dele aqui em cima também é 15 e agora esses dois aqui ó que restaram são os de 20 deixa eu ver se vai dar pra relembrar esses pontos aí ó então ó, nas diagonais internas do triângulo esses dois com 15 esses dois com 15 e esses dois com 20 agora, na parte inferior eu vou colocar quatro pontos também nas diagonais posso colocar os animatórios posso colocar os animatórios e ele vai ser o inverso do que tá em cima essa diagonal aqui ela tá com 15 então esse aqui vai ser com 20 então esse aqui será com 15 ok? e assim sucessivamente essa tá com 15 aqui fica com 20 e finalizando essa aqui que está com 20 aqui embaixo eu fico com 15 ok? então como que ó sempre o de cima ao contrário do de baixo e é uma sequência eu acho que deu pra vocês mentalizarem e visualizarem como que é essa esse esquema aqui posso confirmar aqui ó já tenho meu esboço 3D fecho o meu esboço e agora é bem simples ó olha que legal eu vou vir aqui ó na guia de geometria de referência vou escolher o plano eu vou clicar em uma diagonal e depois no ponto ele criou um plano perpendicular a diagonal do triângulo tá vendo? bom pessoal então aqui ó eu já estou com um plano perpendicular as diagonais do triângulo eu vou abrir um esboço nele desenhar aqui ó nesse ponto um círculo com 9.9 porque ele vai ter que entrar dentro daquele furo que tem na engrenagem então eu vou deixar uma falvinha aqui e agora aqui é jogada ó eu vou vir aqui ó recursos vou fazer uma extrusão só que essa extrusão ela vai vir até um vértice que vértice que é esse? esse outro ponto que está na extremidade daquela mesma diagonal e confirmo eu já fiz isso para uma diagonal agora aqui ó eu repito o processo para as outras plano clico na linha e depois no ponto ele criou outro plano aqui ó perpendicular a outra diagonal agora é só repetir a operação bom eu já fiz a extrusão do círculo em todas as diagonais do meu quadrado com esse monte de plano de referência aqui ó eu posso clicar neles e ocultar todos eles porque eu não vou mais precisar deles essa caixa delimitador aqui também eu já posso eu vou deixá-la aqui por enquanto e agora o que a gente vai fazer aqui ó dar um acabamento aqui nesse meio né vou escolher aqui ó um plano superior vou abrir um esboço nele eu vou mudar aqui a minha visualização para linhas patigadas vou pegar aqui um círculo vou fazer um círculo aqui com diâmetro de 26 eu já tenho no caso vou fechar ele fazer mais um rabinho pra cá esse rabinho eu coloco na diâmetro de construção com a tesourinha aqui o trim corto essa parte de baixo confirma e agora aqui na guia recursos eu utilizo o ressalto base revolucionário e confirma olha que bacana ele já fez uma uma bolinha aqui no meio vou ocultar esse esboço aqui que ele acho que ele está me atrapalhando agora aqui vamos dar acabamento nessa peça né pessoal vou pegar aqui o fillet vou colocar um raio de 3mm pra não precisar colocar um por um aqui ó é só clicar nessa face da esfera que ele já coloca em todos os pontos aqui pra mim agora o que eu vou fazer aqui eu tenho que fazer como ele vai ser rosqueado eu vou ter que fazer um furinho aqui para rosquear o parafuso eu vou pegar aqui novamente o esboço vou clicar na face e colocar um ponto em cada face em cada face aqui eu vou colocar um pontinho vou abrir um esboço e colocar um pontinho então voltando aí pessoal já coloquei um ponto de referência no centro de todas as faces aqui dessas as perninhas do suporte e agora aqui na guia recursos eu vou utilizar o assistente de perfuração eu vou fazer aqui um furo um chanfrinho para fazer rosca posições esboço 3D e agora é só informar onde eu quero os furos para rosquear acho que coloquei todos não esqueci de nenhum é só confirmar e todos os furos já estão aqui feito isso só vou colocar aqui agora na pontinha um chanfre para dar aquele acabamento filé chanfrinho de 1mm vou colocar aqui em todas as pontinhas também vamos salvar com o nome de suporte é isso aí a videoaula de hoje foi essa está pronto o nosso suporte das engrenagens daqui a pouco daqui às 19 horas eu vou estar fazendo a impressão em 3D desse suporte aqui fica ligado aí não perca essa impressão porque está muito legal esses vídeos vai impressar em timeslap se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like compartilhe em todas as suas redes sociais estamos aí vamos ver se a gente consegue atingir a meta do nosso desafio de bater os 5 mil inscritos do canal então muito obrigado pela sua atenção e até amanhã às 18 horas com a última videoaula onde a gente vai fazer a montagem e a simulação desse cubo de engrenagem e até amanhã até amanhã até amanhã tchau tchau